Eu jogo 5 partidas e paro 5 partidas, daí eu joguei 5 partidas, fui pro Destiny Daí eu joguei Destiny, não véi, é engraçado, eu fiquei aqui o tempo todo parado, mas eu não mando mensagem É só começar o jogo Ah, foi isso, vai sair no vídeo, tá ligado Não, meu áudio não tá incluso Trouxe essa porra aí Agora está O cara fala sozinho E se ninguém morre É por isso que eu aviso sempre, ó, vai começar, porque aí o cara já se liga que não fala algumas coisas Ah, mas ela não vai ver mesmo isso aqui? Então Quem sabe, tá duvidando da potência do canal Mesmo se você crescer, eu acho que não é um vídeo que ela gostaria de assistir Eu acho que nem YouTube ela não assiste Eu vou de carro, porque carro o cara morre menos Eu tô com cara de mogoloidão, você tem dúvidas? Ah não, só que tô com cara de mogoloidão Ih, peguei só de lugar Não tá aí com carro de um lugar só, louco? Eu peguei o apressor É um lugar só Eu vou explodir esse apressor agora na saída aqui Tenho que fazer a barra, vai ter uma cara de menino da porra É um bicho mentiroso Nossa, eu entendi, Matheus, falando, esse dente é viado Quase, hein, Bino Já é cancelar esse mestre do crime por um atropelamento aqui O dia está se movendo ao redor da cidade Aí vai o rapaz, morre no caminho É, não me tira não, velho Costuma acontecer esse telefone Não, não, mas eu ando que nem louco, agora eu vou andar consciente Ah, entendi Ah, tá certo Os final do pacífico que a gente tentando fazer Aquele pacífico lá, a gente tem que achar uma pessoa E fique online o tempo todo Jogando Pra gente fazer A gente em dois dias faz aquele pacífico Se todo mundo tiver A roupa pesada O que ele tentou com a mulher dele Ficar de não sei o que Ele estava contando a história Mas ele estava alagando Ele não estava entendendo nada Aham, aham, aham Por isso que ele ficou até tarde ontem Pra fazer birra com a mulher Daí hoje cedo já brigaram de novo Fixa, é legal demais Bem-vindo ao mundo dos casamentos É briga assim mesmo Mas a reconciliação é da hora É o que vale a pena, né? É verdade Não, parece que ele queria A mulher estava de folga ontem, parece Daí ele queria É, você não entende, né? Só que daí a mulher não quis Daí ele pegou E falou Ah, então eu vou no banco Daí ele se arrumou todo pra no banco Daí a mulher queria Daí ele falou Agora eu não quero mais É assim mesmo Fez com o doce? Vai tomando o cu É assim mesmo Mara que ele não assista esse vídeo Cadê o Bino? Cadê o Bino? Tô aqui? Ei, tu Bino tá longe Tá pegando fogo no combi ali Eu já explodi ela Essa combi, Luca É um easter egg, sabia? Easter egg de quê? Ah, é algum filme Qual filme agora? É Scooby-Doo Não é Scooby-Doo não É outro filme Isso vai me acertar Que esse Isso Vai explodir perto de vocês Vai se matar Eu tô vendo Cheguei Ó, eu ia atirar O véio Depois eu venho na hora Cuidado aí Paz, a chance de eu morrer Agora é no começo aqui Oxi, aqui é onde tem menos chance de morrer É mais fácil morrer pro helicóptero lá voando É mais difícil porque fica Você e o Bino, por exemplo Dando proteção E o outro vai hackeando Oxi, aqui não tem dificuldade nenhuma Aqui você tem que ficar colado nas van É foda Vai pegar o C? Oxi, é só dirigir do lado da van Vou no ar então Literalmente do lado da van Sai, filha da puta Sai, filha da puta Não vai atirar no mim não, caralho Também resolve Pela primeira vez eu pego o carro que eu pintei Eu só pego o que eu pinto Eu também E o cromado Onde já foi? Alguém foi na C? Eu tô na A Na D? Você foi na C? Eu acabei de estrear Você vai na D? Já foi Caralho, como eu coleto esse viado? Ah, vou deixar sair Eu vou lá pro... Alguém vem vindo pra o porto aqui Que os barcos do porto ficam longe Vai com o Luca lá Que eu vou pra... Tô indo na D aqui Então é um quilômetro dele Sabe que ela tá andando, né? Eu tô indo pra praia Daí eu já faço os dois lá da praia Espero vocês no coiso Cara, meu dente tá doendo demais É muito bom de curva, cara Só de curva Não Achei ele bom de curva Não, achei ele bom de curva Não, achei ele bom de curva Não, achei ele bom de curva Vou voando que ele é meio paia Alguém tá com D aí já? Ah, eu tô indo à tua então Eu falei que vem na D Pro Pia, né? Pro Porto Porto ou pro Pia? Porto ou pro Pia? Porto, pro Porto Pro Porto Pro Porto, vai pro Porto Vou lá no C C e D Fica um do lado do outro É, eu anodei aqui Ele fica do lado do outro Não, velho Os NPCs Ele não pode ver você passando No lugar certo Tem que até arrumar o carro E já Liberou pra soltão E já liberou pra soltão O que é que o cara faliu? Eu não sei Pergunta aí É É tipo você é marica Uma coisa do tipo Tá ligado? Molezinha Eu perdi colete sem tomate Explica pra mim Eu tô metido Perdi só 20% do colete Não, eu perdi nem 20% Perdi quase nada E já foi Tô indo que tá em El Burro Heitz Eu fucking pulsei Eita Eu não vou tirar aqui não Dentro da água Não é bizotirável Você passa por uma onda Você ultrapassa o míssel É Você toma na rabeca É não, Luca? Eu não ouvi Ele é atirado dentro da água Passa uma onda O míssel atravessa E fica E você ultrapassa o míssel E toma na rabeca É Cara do barco só ruim de mira É muito difícil levar um tiro aqui Eu perdi colete com eles Não sei como também Eu não Perdi ir lá nos caras Ele me ultrapassou Destruí, ó Agora é aeroporto, né? Já tô aqui Já tô aqui O ruim de quem tá aqui É pra onde aí, louco O ruim de quem tá no porto É conseguir subir no aeroporto depois Chegando já Passando pela Mary Valley agora Olha esse É 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 Eu nunca fui pra esse lado Se um dia tem que fazer essa missão E ir por aí Eu vou demorar uma vida pra fazer Não é só subir Não é só subir Não é só subir no aeroporto depois Me segue aqui Me segue aqui Vem aqui Vem aqui Vem né É exatamente aqui ó Pega a distância do negócio Um cavalo de pau Não Não Cancela Ele não vai ter velocidade Ele não vai ter velocidade Oi Teve Naquela subidinha ali É Você tem que ir beirando a parte Do negócio de concreto Ui Falei demais Metei a cara no negócio Não Pelo menos entrou Entrei Sim Sim Mas tá escuro aí Não vai pegar Tem que tá claro o papel Tem que ir Ó Opa Já ia saindo aqui do aeroporto Não é por aqui Luka 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 Ta quebrado essa sua lanterna ai Pronto eu liguei ela Espere Espere E aí, olha esse Rafa que não sabe fazer uma curva. Eu não tenho esse carro, eu não sou obrigado a saber. Bora hackear, galera. Fica à vontade. Tô hackeando, Guilherme. Tenta lá, vou dar expressão. Esse avião, ele fica aí o tempo todo. Os caras fizeram tanta coisa pra esse carro, que eles podiam ter deixado essa missão aqui um pouco mais pro final. Quarenta e cinco por cento. Quarenta e oito, Guilherme. Não adianta ficar nós dois. Aqui é não. Vai a minha velocidade. Não, é melhor vocês ficarem no... Não dá pra mover não, tia. Eu vou atrás do helicóptero. Tô zoando já tão aqui. Eu tô tomando tiro na minha busanta. Filha da puta, eu tiro todo o colete, velho. Acabou de pôr colete. Ô Bino, a primeira vez que eu fiz essa missão com o Luca, esse avião, por algum motivo, ele caiu sozinho. E aconteceu comigo e com o Bino também. Fui. Fui. Ele me desmentou. Do nada, ele virou de cabeça pra baixo, soltou as duas asas e caiu na água. E eu fazendo essa missão com os caras online, velho. Os caras teimavam que era pra destruir o avião. Sabe ler, hackei, uau. Tudo hora explodir, eu desisti. E eu rejiquito, velho. Ok, eu tenho a deltler. Tenho um segundo. E agora, põe a polícia no céu e é tudo que eu fiz. Sabe ler, soltou. Sabe ler, soltou. Quase não levou tiro. E não desmontou. Sabe ler, soltou. Lá ela vai, oh, sim. Agora, só pega os caras e você está tudo pronto, né? Tentei a pina lá, né? Aqui ele tem, Uncle Sam. Por favor, mostre um decorativo, ok? Para os profissionais. Sim, sim, como é que você escolhe robôs que façam todo o seu trabalho? Você só vai nos manter em um grande transporte, né? Ah, não. Hora do show. Ah, não. Pelo menos tempo. Sim, estou não me guardando. O... Rafa. Hum... Não, eu busquei o que você falou ontem, não. Ou da Balduco. Gulosos? Ainda não. Achei que era, mas ainda não. Que bolachinha ruim, velho. Gulosos. Pelo amor de Deus. É, recheados. Sabor chocolate. Ah, não sou muito fã de chocolate, não. Eu prefiro de morango, velho. Morango é o canal. De comer bolacha. De flocos. É bom. É, mas flocos é uma coisa meio... De bolacha hoje em dia. Tipo, tinha floquinho. Pensa num... Pensa num troço ruim. Tipo... Era ruim, mas era gostoso. Desculpa. O que eu comprava antigamente. O que eu comprava antigamente. É a fazendinha, velho. Fazendinha é muito bom, cara. É tipo um passatempo lado B. Será que o seu caiu? Será que o seu caiu? O que eu comprava antigamente. Era cento e centavos. Aí desligou. O Bino chegou aqui chegando. Ah, eu voltei. Tem um dia que o Luca caiu do meu lado. Mas tão do meu lado que não caiu uma folha de papel. E não bateu. Aí você fala, foi calculado. Não foi. Do jeito que eu tava vindo, eu soltei. Olha o rouco. Eu destruí mais coisas e ganhei prata ainda. O Bino platina de novo. Eu hackeio, eu exploro, eu mato e não morro.